Olá pessoal, tudo bem? Roberto Vaz da CEP, UDESC, mais uma postagem aí para o nosso Comunica UDESC. Eu estou aqui no prédio da Oi, adquirido pela UDESC, bem na esquina principal, com essa novidade aqui, um painel de LED que foi instalado recentemente. Ali atrás está o pessoal do setor de comunicação, do SECOM, lá o nosso amigo Furlan, da manutenção. Essa instalação foi feita em parceria com a CEP, Coordenadoria de Engenharia e Projetos de Obras, com o pessoal da CETIC. E olhem só, uma baita ferramenta de comunicação que está sendo instalada, finalizada agora, tem mais uns detalhes. Ali a sapata nova para suportar. Vamos dar uma conversadinha com o povo ali que de repente tem alguma novidade que eu não estou sabendo passar para vocês. Vamos lá, acompanha aí. Ô pessoal, ó, como é que ficou aí a tua instalação aí? Da parte técnico, não é teu nome? Augusto. Augusto, o que que tu pode falar dessa ferramenta aí? Então, aqui nós temos um painel de LED, né, 6x3, 6 de largura, 6x3 de altura, duas faces com LED P8 milímetros, num cruzamento aqui dos mais nobres aqui de Florianópolis, e vai agregar muito em comunicação ali para as campanhas UDESC. Ah, legal, legal. Assim, esse procedimento é o padrão que é feito, a instalação de base. Isso, isso, tem um tubo de 64 milímetros de diâmetro, uma altura de 7 metros de vão e duas faces de 6x3. Ah, legal, legal. E aí, o pessoal da comunicação? Estamos aqui com o Luiz, o Gustavo. Aí, ó, essa turma aí que faz e comunica UDESC. E aí, pessoal, mais uma ferramenta para a gente trabalhar aí na UDESC? É um equipamento muito avançado, né? A gente está bem aí contente de ter a UDESC adquirido, né, esse equipamento. E é um equipamento moderno, um painel de LED, né, 6x3, uma esquina privilegiada aqui de Florianópolis. Então, vai ter um ganho de comunicação, de divulgação muito grande aqui para a UDESC, para toda a UDESC do estado todo, né? E a gente está muito contente, feliz aí que conseguimos adquirir esse equipamento. Ah, ótimo, ótimo. É isso aí, pessoal. Então, até o nosso próximo Comunica UDESC e vamos agora curtir aqui o nosso painel de LED novo aí. Tchau, tchau. Comunica UDESC Comunica UDESC Comunica UDESC Comunica UDESC Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti